Olá amigos do Toque de Vida. Um grupo de sapos resolveu organizar uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma árvore muito alta. Vários sapos se inscreveram para o grande desafio. Uma multidão de sapos se juntou em volta da árvore para ver a grande disputa. E a competição começou. Sinceramente ninguém naquela multidão realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo daquela enorme árvore. Eles gargalhavam e os desencorajavam, dizendo coisas como Ah, isto é impossível. Eles nunca vão chegar no topo. Eles não têm nenhuma chance. A árvore é muito alta. Oh, que difícil demais. E os sapos começaram a cair um a um. Só alguns continuaram a subir mais e mais. Mas a multidão continuava a gritar. É muito difícil. Ninguém vai conseguir. Desistam. É impossível. Outros sapos se cansaram e desistiram. Mas um. Apenas um. Continuou a subir. A subir. E a subir. Este não desistia. No final. Depois de um grande esforço. Ele foi o único a atingir o topo. Naturalmente todos os outros sapos queriam saber como é que ele conseguiu. Assim que ele desceu. Um dos sapos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o seu objetivo. Neste exato momento apareceram os pais do sapo campeão e disseram. Ele é surdo. O sapo campeão era um sapo surdo. Não dê ouvido aos pessimistas e pessoas com pensamentos negativos. Não escute os que te desencorajam. Acredite acima de tudo no seu próprio potencial. E então seja vitorioso. Este foi o nosso toque de vida de hoje.